Tem a linha BB aqui no Móveis Rocha, tudo com 10 pagamentos sem juros. Olha só, tem estas camas aqui, olha aí, tem os aparadores, os roupeirinhos, tem a parte aqui das cadeiras, as poltronas de carros, BB Conforto, também a linha aqui de carrinhos, toda a linha BB com muita variedade, olha essas peças aqui, você pode pagar o preço da etiqueta em 10 vezes sem juros, também tem aqui os bercinhos desmontáveis, linha BB, Móveis Rocha, 5 endereços, 10 vezes sem juros, está esperando o que? Móveis Rocha!